Então a gente vai fazer aqui uma sapateira de parede. Fica bem interessante, ocupa bem pouco espaço. Aqui na minha casa eu não gosto de quente sapato, mas tem escada e deixar o sapato lá embaixo atrapalha a porta, a gente não tem muito espaço. Então eu vou fazer uma sapateira de parede para botar ali, meio que junto com o corrimão da escada e economizar um espacinho ali e organizar os sapatos que estão bem bagunçados lá. No caso aqui eu vou fazer uma sapateira grande, eu acho que deve caber uns cinco paredes de sapatos, mas aí você vai adaptar a sua necessidade, tá? Então eu tô usando aqui pra fazer essa sapateira grande, que eu acho que vai dar conta da minha necessidade. Dois canos de quatro centímetros, oito joelhos, quatro canos de dois centímetros, duas abraçadeiras e quatro buchas e parafusos. Então isso daqui a gente vai tirar daqui porque a gente vai usar só depois pra prender lá na parede. O que vai importar pra gente agora é montar a nossa sapateira, que não vai ser muito diferente do nosso suporte de notebook. Acho que vocês não vão conseguir me ver martelando. na outra ponta. Isso a gente vai fazer com os dois canos de um metro, tá? Então ó, vai ficar assim. Eu sei que vocês conseguem ver, ó. Vou enfiar o cano por aqui, que eu preciso ver se está reto. Porque se não estiver reto, minha sapateira vai ficar torta. Esse lado eu vi aqui que está um pouquinho fora. Se a gente apoiar os dois, e der uma pressionada, ele vai pro lugar. Agora, quase, qualquer coisa a gente também dá uma marteladinha aqui, ó. O martelo ajuda pra tudo, ó. Então eu tenho um lado aqui, ó. Um lado equilibrado aqui. e eu vou fazer exatamente igual com o outro cano. Já tentando colocar do mesmo lado. É óbvio que não vai ficar retinho de primeira, mas se você fizer um pra um lado e um pro outro, vai dar muito mais trabalho depois. Tá? 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 As pressionadas estão retos. Não muito, né? Tem que descer um pouquinho. Ai, equilibrou. Então nós temos dois canos iguais aqui, que vão fazer a base dessa sapateira. Um. Depois desse cano aqui, a gente vai colocar essa base de quatro centímetros, que vai ser a partir de baixo. Mais de quatro centímetros. pra ver aí. E o outro a gente vai botar de dois. Ó, esse ficou um caninho um pouquinho menorzinho. E aí, isso daqui é o que a gente vai prender na parede. E aqui entra aquele lance da peça de conexão que a gente conversou. Então, a gente vai matelar, ó, a pecinha de dois centímetros aqui. Sem troca, né? A gente vai deixar duas peças prontas aqui já com essa pontinha, tá? Beleza? E agora a gente vai já começar a encaixar esses daqui. Então, essa peça vai ser a parte de baixo e isso daqui vai na parede. Então, a gente tem que matelar isso aqui nessa direção, tá? Aí depois a gente vai unir a peça de baixo com a peça de cima usando esse aqui que já tem a pecinha de conexão, tá? E, ó, que legal. Ó, tá vendo? Ficou aqui e o outro a gente vai adotar aqui na mesma direção. Assim. Vocês estão vendo aí? a direção é essa. E aí, ó, a gente tem a peça, ó, A e vem pra cá. Isso daqui vai juntar com a outra depois. E aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com essa peça aqui. Bem juntinho, você tá vendo? ficou juntinho aqui. É pra isso que serve a peça de conexão. A gente vai fazer a mesma coisa nessa direção aqui com essa outra peça. Aê, foi. Tá mais fácil, né? Um pouquinho tortinho aqui, a gente vai ajeitar, né? Deixar ele bem. Pronto. Agora nós temos duas partes. vou juntar aqui e depois vocês vão ver como é que vai funcionar isso depois que estiver instalado. Ó, matelamos um lado, tá vendo como ficou? Depois a gente ajeita, né? Agora a gente vai matelar o outro. Prontinho. E isso aqui é a nossa sapateira. Vamos lá instalar pra ver como é que vai ficar? Tchau.